Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Vim aqui falar para vocês uma novidade, talvez vocês não me conheçam, né? Bom, eu tomei a iniciativa hoje de começar a pôr conteúdo no meu canal. Espero que vocês gostem, dê aquele joinha e compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e apertar no sininho, para não perder nada. Pois agora eu vou estar postando três vezes por semana. Tomei essa iniciativa e vou fazer dar certo. Espero que vocês gostem e que vocês vão e escrevam um comentário para mim. Pois estarei falando um pouco sobre a minha vida, sobre como aprendi a fazer crochê. E espero também conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Pois eu sei que cada crocheteiro e cada um que admira tem uma história muito bonita para falar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre minha história. Olha, eu faço crochê desde os 11 anos. Agora eu tenho 19 anos, moro com meus pais e com meus irmãos. E também com a minha avó. E eu comecei a crocheter com 11 anos. Quem me ensinou foi a minha tia. Quando eu fui lá na casa dela, até ela que me patrocinou as primeiras vezes. Porque ela me dava linha, ela me deu agulha. E sou muito grata por ela, por ela ter me ajudado, sabe? E também, depois, mas eu não me levava muito a sério, né? Porque era um hobby para mim. Não era uma coisa que eu ganhava dinheiro porque eu não tinha agilidade. E eu não pegava direto, né? Eu era mais nova, né? Eu não pegava direto. Mas daí, com 16 anos, eu tomei a iniciativa e fui trabalhar fora de carteira assinada. Eu comecei a trabalhar numa unidade que fabricava roupas de homem masculina. Daí, eu trabalhei lá. Aos 18 anos, eu estava me formando na escola. E daí, eu comecei a ver que dava dinheiro, sim, que eu podia fazer uma renda extra com crochê. Então, não perdi tempo e fui criando a minha clientela. Fui pegando minha encomenda ali, minha encomenda lá. E foi dando certo. Mas daí, eu não tinha tempo para fazer, né? Aí, eu acordava às 5h30 até às 6h30. Eu crochetava às 6h30 até às 7h. Eu tomava café. E daí, eu e meu irmão, ele trabalhava também lá. A gente pegava e ia trabalhar. De tarde, eu chegava em casa e eu e ele estudava na mesma série também. Eu e ele não tinha tempo para tomar banho e nada. Só apanhava as coisas na mochila e ia pegar o ônibus. Daí, eu nunca podia esquecer do meu crochê e da minha linha. Sempre tinha que levar um rolinho de linha e a agulha, né? Bom, e daí, eu chegava na escola, fazia dentro do ônibus, na ida e na volta e também dentro da sala. Tinha professora que não gostava. Tinha um só. O resto, tudo, eu deixava fazer. Tinha até professora que chegava para mim e pedia o que eu estava fazendo. Uma professora até a minha clienta até hoje, para vocês terem noção. E eu era conhecida por aquilo que eu fazia. Ah, para mim, eu era um orgulho, né? Porque é um talento que a gente tem, né? Mas daí, ano passado, eu me formei. Até na minha formatura, falaram. Ah, quando a gente tem um tempinho, ela faz crochê, né? Tudo bem. Daí, eu só tomava um banho e fazia crochê, sabe? Mas daí, eu não estava conseguindo dar conta de tudo, sabe? Eu não dava conta de fazer o crochê e trabalhar fora. Estava me desgastando. E eu tinha que escolher um ou outro. Mas aí, veio a pandemia. A gente ficou nove dias em casa. Aí, eu consegui produzir bastante. Comecei a estudar para ver o que era melhor para mim. Para ver se realmente dava dinheiro para ver do crochê. Vários canais falavam que dava, que era só se dedicar e tudo. E eu pensei, não, vai dar certo. E eu vou conseguir. E daí, voltando da pandemia, estava bem mais puxado lá. Quando a gente voltou a trabalhar. E eu tomei a iniciativa disso aí. Eu fui pedir para ela para ela me mandar embora. E ela me mandou. Faz dois meses que eu estou trabalhando só com crochê. Não me arrependo de nada. Se fosse, eu faria de novo. Talvez antes ainda. Tenho certeza que vai dar certo. Esse canal aqui também. Eu tenho certeza que eu vou ajudar bastante pessoas. Pois, quando eu queria sair, Tipo, tinha bastante pessoas que viviam do crochê. Mas que tinham parceiro ou coisas assim que ajudavam na arenda de casa. Eu não moro sozinha, né? Meus pais me ajudam bastante. Mas, eu também quero ter meu dinheiro, né? E eu estou conseguindo. E está dando certo para mim. Espero que... E olha, eu sou nova. Tenho 19 anos. E tenho certeza que vai dar certo. Tenho bastante encomendas. Eu faço encomendas em intercalo com pronta entregas. E está dando certo para mim. E não fica muito os restos de linha. Espero que o tempo da minha trajetória, aqui, os conteúdos que eu vou passar para vocês, ajudem muito vocês. Que vocês deixem aquele comentário falando um pouquinho mais sobre a história de vocês também. Para eu ter noção como que foi. Espero que vocês gostem do meu canal. Que se inscrevam. Eu sou muito feliz por estar ponhando a minha cara aqui. Porque eu sou meio envergonhada. Mas eu estou fazendo esse esforço para vocês. Obrigado muito. Espero que vocês gostem do meu conteúdo. Um beijo. Obrigada por ficar até o final. E compartilhe se gostou.